Esse vídeo está sendo feito em parceria com a Burnmana, que além de ter o melhor deckbuilder para o Arena, conta também com o serviço de curadoria para você que quer vender as suas cartas. Por uma taxa de 7,5%, você conta com o serviço completo para sua comodidade e segurança. Também é possível anunciar as suas cartas com taxa zero, sem limite de cadastros. Confira e você não vai se arrepender. Fala, gurizada! Beleza? Sexta-feira... Eu sei que talvez seja sábado de madrugada, mas na pandemia todo dia é sexta-feira. Sim! Gurizada, nós temos aqui a gauta voadora. É simples assim. Gauta 12x12 por 12 manas. Atropelar custa x a menos para ser conjurada, sendo x o número total de poder das criaturas que você controla. E temos nas asas de serra, encantar criatura. A criatura encantada é lendária, recebe mais um, mais um, tem voar, vigilância e vínculo com a vida. Então a ideia aqui é fazer a nossa gauta voar. Simples assim. Precisamos de criaturas para diminuir o custo da gauta. Então nós temos aqui campeão da lâmina de aço, que é 5x4. Nós temos crescimento titânico. A criatura alva recebe mais 4x4. Então mesmo que eu tenha um elfo de Llanowar na mesa, fazendo duas manas aqui, pagando duas manas, nosso elfo fica 5x5. Diminui o custo da gauta. Nós temos emissário da árvore flamejante, que é para dar uma segurada no jogo. A gente consegue fazer isso no early game e colocar mais criaturas. Druida e alfo rampam. Vanguarda de Adanto, 1x1. É uma criatura que gera valor. Está ok. E nós temos 4 peregrina da Deliode. 1x2. Quando entram no campo de batalha, a gente pode procurar uma aura, revelar e colocar na mão. Nós vamos procurar nas asas de serra. A nossa base de mana é GW. Temos Shaqlands, Shaqlands, Castelinho. Para poder gerar muitas manas e fazer gauta. E era isso, gurizada. Sem muitas delongas, vamos para o Gamiplay. Gamiplay. E não sei se vai dar muito certo, mas vamos tentar. Muito bem, meus amigos. Nós vamos jogar agora contra o incrível, ou inacreditável, ou estrogonoficamente perigoso, Red. Muito bem, Red. Ai, ai. Seja o que o nosso querido Nicol Bolas quiser. Enfim, vamos lá. Está de garrucão. Eu estou de espetona. E eu estou com um shield de tubarãozinho. Ele está com um shield de gatinho. E vamos ver o que é que dá essa brincadeirinha. Ah, rapaz. Olha essa mão, cara. Vai levar um tempo para eu fazer essa gauta, né? Eu queria comprar um Steel Leaf Champion. O campeão das folhas de aço. Das lâminas verdejantes. Das primaveras. Da Nicarágua. Essa é a tradução da carta. Ele foi de florestinha e passou a vez, brother. Florestinha e passou a vez. Florestinha e passou a vez a gente gosta. Eu vou fazer aqui um castelo de Ponte Garen. Olha. Druida. Muito bem. Vou fazer lend druida também. Ah, eu tenho mais manas que você, meu amigo. Eu tenho mais manas que você. E o que você vai fazer agora? Eu não sei. Eu não sei por que eu estou falando assim. Você me pergunta, né? Shalom. Ih, GW também. Druida folio. Ok, ok. Ok, ok. Ih, rapaz. Ah, é mais lend. Chega! De lend. Passar a vez sem ataques. Muito bem. Custa 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6 no próximo turno. Eu quero Steel Lift Champion. Steel Lift Champion. Aí eu consigo fazer. Olha, que safado ordinário. Vai querer rampar violentamente no... Ah, não. Estamos no histórico. Mas daí com Falcão do Curandeiro, brother? Kim e Falcão do Curandeiro. É isso mesmo? Tá bom. Vamos ver o que você vai fazer, meu caro amigo Red. Meu caro amigo Red. Beleza. Faz aí a sua druidinha. E aí vai passar a vez, né? Você consegue trigar isso aqui, né? Acionar, ativar as estabilidades. Ativar as estabilidades. Passar. Muito bem. Ah! Olha quem está aí! É o nosso amigo. O nosso abiguinho. Muito querido. Vou só passar a vez aqui, né? Agora, eu só preciso fazer isso aqui e voar, né? Como é que se faz um dinossauro voar? Não sei, cara. Não sei. Essa é uma pergunta bastante complexa. Vamos ver o que acontece aqui. Olha lá. Bate. Bate com vontade, brother. Ok. Certo. Trigou. E aí? Tás assim, né? Tudo bem. Tudo bem. Vai bater um? Bate um, hein? Vai bater dois? Bate dois, então, brother. Bate dois aí. Só quero ver o que você vai fazer. Muito bem. Aham. Show de bola. Mais lendes. Aí é ruim, né? É... Hum. Eu vou bater com a gautinha aqui. Com a gautinha. Ufa. Levou. Ele vai ganhar vida. Vai bater dois. Quatro, oito, dez. Doze, catorze, dezesseis. Mas eu tenho blockers. I do have blockers. Vamos esperar. Vamos esperar, meu amigo. Vamos esperar. Porque é o que temos para este bobento. É o que temos para este bobento, senhoras e senhores. A gene força do bando. Ok. Vai ganhar vida, provavelmente. É isso? Ou vai botar uma fichinha? Vai ganhar vida, né? Foi a vinte e um de vida, brother. Deus o livre. Está ficando complicado. Cinco, dez, doze, catorze, dezesseis. Se bater com tudo. Provavelmente não vai fazer isso. Provavelmente não fará isso. Hum. Poderia ter ativado isso antes, né? De ter ganho vida. Porque eu poderia ter vindo outro companheiro do bando e ele crescia junto. Mas tudo bem. Tudo bem. Bateu ali. Aham. Aham. Vai lá. Fomos a quinze. Toim, toim. Cresceram os bichinhos. Tcherto. Tcherto. Eu acho que temos um esqueminha aqui, meus amigos. Eu acho que temos um esqueminha aqui. Buscamos aqui o Bragg Knights. Realizar a ação. Nas asas de serra. Opa. Galcinha. Por favor, galcinha. Por favor, galcinha. Temos ali uma galcinha voadora. Com vigilância. Matamos o Ajani. Ganhamos treze de vida. E agora a gente vai ver quem é que ganha mais vida, brother. É. Pois é. Toma essa daí, irmão. Você quer ver quem é que ganha mais vida? Vamos ver, então. Vamos ver, então. Você tem muitas manas. Mas nós temos muitas galtas. Vamos ver o que acontece. Red. Fez uma druida. Show. E agora você nunca mais vai bater, né, irmão? Você nunca mais vai bater nessa vida. O que você vai fazer? Vai ativar o bicho, né? Muito bem. Ativou. E aí? Qual é que é Elvis do Pelvis? Bottle Elvis. Beleza. Whatever. Vai bater, né? Muito bem. Bateu ali. Bateu ali. Show. Hum. Block. Brock. Toim. Beleza. E aí? Você consegue dar doze de dano na minha galta? Você consegue ser o maldito, miserável jogador de cartinhas? Ou será que nós fizemos a nossa vítima? Vamos para o combate. Bate 13 aqui. E fomos a perigosos 53 de vida. Bateu. 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 E aí? Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Xalai. Ok. Fez. Fez a Xalai. Não vou dar alvo em nada mesmo. Não me importa. Ele pode crescer os bichosos dele. Isso sempre é um problema. Aí está. Aí está. Isso aqui não atropela. Então. Whatever. Whatever. Isso. Coloca mais marcadores. Está certo. Está tudo certo. Tudo pode. Tudo pode. Passa para o dano. Ah não. Na verdade. Eu deveria bloquear, né? Cliquei em um botão errado. Cliquei com o botão errado. Perdemos muitas vidas. Porém, contudo. Todavia, no entanto. Ainda estamos com 18. Olha só que delicinha. Vamos fazer um bichoso aqui. Beleza. Vou bater 13 aqui. Vigilância. Ganho mais 13 de vida. E aí? O que vai ser? Foi a 2. A gente morre agora? Será? Será que nós morremos agora, meus amigos? Ou será que não? Ou será que não? Fica aí o questionamento. Druida Foley. Beleza. Whatever. O poder de uma galta voadora. Isso. Quanto mais você virar seus bichos, melhor, cara. Só não faz nada que voa. Só não faz nada que voa. Fez uma Trostani. Trostani. Tá semi ok. Trostani tá semi ok. Certo? Muito bem. Cresceu os bichos. Olha lá. Aham. E era isso, né? Acabou as manas. Muito bem. Acabou as manas. Certo. Eu vou blocar. Onde, cara? 7. 16. Aqui tem 28, né? Aqui tem 28. Então eu posso blocar aqui. Posso blocar aqui. Posso blocar aqui. Posso blocar aqui. Aqui. E aí eu ganho vida. E era isso, né? Era isso? Será? Foi um ataque meio kamikaze, de repente? Passa para o dano. Now yes. Beleza. Ele vai ganhar um pouquinho de vida. Foi a 7. Mas nós mantemos 39. E aí? Qual é que era, irmão? Vai se submeter a nossa gauta voadora? Com o seu GW Life Game? É? E aí, meu amigo Red? Meu amigo Red? Vai levar 13. Ele tem 7. Matemática básica. O que que acontece? 7 menos 3 é igual ao quê? Explosão, meus amigos. Levamos a primeira com uma gautinha voadora. Muito bem. Muito bem. Levamos a primeira. Uma partida tensa, disputada. Mas bora para mais uma. Sim, meus amigos. Agora vamos jogar contra Showtime. E o que que é agora? Agora é Showtime. Muito bem. Gostei dessa mão. Gostei dessa mãozinha. Temos Druida na 2. Temos Campeão de Aço aqui também. Nós temos Peregrina com a mana que a Druida gera. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Vamos ver o que que acontece. Cara, essa aqui é uma carta que vai fazer muita falta quando rotacionar agora esse ano. Vai fazer muita falta. Druidinho do Paraíso. Estamos jogando contra Simic. Simiscis. 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 Muito bem. Muito bem. Eu poderia ter feito Castelo, né? Porque daí eu gerava Campeão aqui e coisa. Olha. Coloco o marcador aonde. Nelemias. Nelemias. Beleza. Vamos fazer isso aqui. Passamos a vez. É o que temos para este Bobiento. É o que temos para este Bobiento. Vai crescer o bichoso dele. Colocou ali 3, 3. Beleza. Não vai bater porque isso não é salutar. Mana. Eu vou bater aqui. Ele não vai bloquear. Foi a 15. Eu vou fazer você. E vou fazer você. Muito bem, meu amigo. Terminar turno. Passamos a vez. Vai duplicar os Bragg Knights. Foi a 5, 5. Veja. Só você. Certo. Que não seja criatura. Coloca o marcador mais um, mais um. Beleza. Olha. Olha. Ah, vou fazer isso daqui. Beleza. Sim, por favor. Nas asas de serra. Obrigado. Entra aqui. Avançar, avançar. Avançar para atacantes. Batim, batim. Se ele quiser trocar uma druidinha ali por um campeão. Por mim está totalmente excelente. Ele levou 10. Foi a 5. E assim nós temos Letal no próximo turno. Isso aqui atropela? Não atropela. Show de bolores. Então é isso daí. Muito obrigado. Foi realmente um Showtime. Não veio a Galta, mas nós poderíamos fazer um Steel Leaf Champion voador. Alorizado. Isso seria muito bonito também. Levamos, levamos. Com uma certa tranquilidade. Bora para mais uma. Sim. Vorpax. Vorpax. Meu querido amigo. Seja bem-vindo. Essa mão não está legal. Preciso de ramps. Preciso de bichos. Morigamos. Ok. Você pode vazar. Porque nós já temos o nosso encantamento na mão. Eu quero um Steel Leaf Champion no próximo turno, deck. Por favor. Me quebra essa. Não veio o Steel Leaf Champion. Então eu vou bater um aqui. Está ousada. Está ousada. Está ousada. Olha só. Nosso oponente está ousada. Com H no fim. Tribal de toque imortífero. É isso? Alienar. Eita preula. Eita preula. Eita preula. Deixa eu fazer isso daqui. Aí agora deixa eu fazer isso daqui. Muito bem. Muito bem. A criatura equipada tem voar, vigilância e vínculo com a vida. E a lendária. Pode bater, irmão. Perdemos dois. Olha. Agora veio essa bagaça. Deixa eu matar esse bicho aqui primeiro. Ganhamos três de vida. Passamos a vez. Isso aqui tem lampejo e toque imortífero. Quando ele é no campo de batalha, o pirata alvo conta cante. Sai mais um, mais um e ganha toque imortífero até o fim do turno. Muito bem. Isso aqui pode bater a la ronter. Porque essas coisas aqui tem coisas, né? Essa coisa aqui tem coisas. Do bagulho, do treco, do negócio. Então ele pode bater à vontade. Eu não vou bloquear. Ele deixou isso aqui para trás. Eu não faço a menor ideia do porquê. Porém, contudo, todavia. No entanto, eu bato aqui e bato aqui. Ganhamos mais três de vida. E passamos a vez. É, pois é. The jiripoca is going to pew pew. Ah, um coagir que não serve para nada, né? E lá e lá. Muito bem. Vai bater? Bate aí, brother. Se está me batendo dois, estou ganhando três todo turno. É assim que a banda toca. Uh, oito, doze. Nós temos letal, então. Confere, produção. Vamos lá, então. Não, você não. Todas atacam, menos você. Passa para bloqueadores. Vamos passar para o dano. Muito bem. Toim, toim. E levamos mais uma com o emissário da árvore flamejante. Voador, sete, sete, vigilância, lifelink e lendário. Ah, meu amigo. Olha a agressividade. Como é que não vem, mano? Olha só que delicinha, deliciosa, deliciuda. Bora para mais uma. Muito bem. Vamos jogar contra o Baron Beef Thief. Baron Beef Thief. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que delícia de mão, cara. Rapaz, emissário na dois para a druida. Para campeão da lâmina de aço. Que delícia, irmão. Vamos lá. Baron Beef Thief. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Chutezinho aqui de Song of Creation. E aí? Qual é que Elvis? Qual é que Elvis da pelvis? Body da Elvis. O que é que nós temos aí, meu amigo? Fala comigo. Então, eu vou brincar com o meu brother aqui. Leyline. Muito bem. Leyline preta. Leyline preta. Será que ele está de Ultimate Fall? Não me parece ser o caso. Entra você. Entra você. Passamos a vez. Lende para o nosso amigo. Entra você. Entra você. Já batemos dois. Toim. E passamos a vez. É, rapaz. Aqui é a agressividade, irmão. Agressividade. Sacrificaram uma criatura? Sacrifico uma criatura, brother. Teja sacrificado. Entra você. Entra você. Batemos sete. Vai a onze. Passamos a vez. Passamos as vezes. Ayara. Muito bem. Ayara, muito bem. Sacrifica você. Lende. Vou fazer isso aqui. Entra aqui. Entra aqui. Bate seis. Toim. Passamos a vez. Muito bem, meus amiguinhos. Muito bem. É agressividade gratuita aqui, brother. O obliterador frexiano não resolve por... Audaciosa. Que audaciosa, rapaz. Vamos sacrificar você aqui. Muito bem. Lende. Entendi. Entra a criaturinha. Uhum. Vamos buscar coisas? Vamos buscar coisas, mano. Vamos buscar mais uma aqui. Ah, Baron Beef Thief. Muito obrigado pela sua participação aqui no Magic Noobes, meu amigo. Muito agradecido. E vamos para mais uma, porque o tempo urge. Nós estamos a toda querendo uma gauta voadora. Muito bem, muito bem. E-Tec. E-Tec. E-Tec é um ET tecnológico, é isso? Confere produção. Que mãozinha mais bonita, cara. Que mãozinha mais bonita. É uma pena que esse emissário aqui está um pouco deslocado, né, brother? Um pouquinho deslocado, eu acho. Mas eu vou manter. Vamos manter essa mãozinha. Nós temos aí uns Two Leaf Champions. No turno 3. Se vier um elfinho agora, temos no turno 2. Vamos ver o que que vem aí. Templo do Mistério e a evidência vai para onde? Para o topo, com toda certeza. Olha a gautinha. Como vem a gautinha, mano. Ai, ai. Nossa Senhora. Vamos fazer isso daqui. Deixa eu fazer isso daqui. Passar a vez. Nosso amigo está de Sultai. Essa gauta vai entrar voando, cara. Ah, sem trocadilhos. Sem trocadilhos. Olha. Deixa eu fazer isso daqui. Já entra aqui você. Já batemos aqui. Três. E-tec. 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 Você foi muito medroso agora, E-tec. Você foi muito medroso. Vamos para mais uma. Muito bem, Espave. Espave. Espa. V. Espa 5. Será? Você joga primeiro? Gosto dessa mão, brother. Gosto dessa mão. É o mesmo esquema do E-tec, né, cara? Uma mão assim. Papaya. Ah, entendeu? Uma mão. Papaya. Ok. Perdão. Peço perdão pelo vacilo. Vamos ver o que acontece aqui. Se vier uma druidinha, seria legal. Não veio a druidinha. Então, vamos fazer isso daqui. Passamos a vez. Está de OW, será? De repente. De repente. Optar. Optastes, irmão. Optastes. Fundo? Delícia. Não achou a Lend? Achou a Lend. É claro que você tem a Lend, né? Stell Leafing. Batemos 3. E... Passamos a vez. Ah, E-tec. É você novamente, E-tec. É você novamente, E-tec. Oh, meu amigo. Vocês estão muito fracos, gente. Vocês estão muito fracos, meus peoples. Vamos para mais uma. Muito bem. Agora nós vamos jogar contra o Zé Pumpkin King. É o José Rei da Abóbora. Exatamente. Você joga primeiro. Eu gosto dessa mão. Ela é um pouco lenta. Sim, é. Mas se nós tivermos tempo, nós vamos fazer um estrago aqui. Muito bem. Lende, Lende. Uma Lende em pé verde agora. Seria lindo demais. Ah, nosso amigo Sérgio de Mossauro. Que bonitinho. Que bonitinho. Vamos lá. Certo. Pioneiro do Império. O cara veio curvadaço, brother. Curvadaço, mano. E aí? O que vai vir agora? Raptores Andarilhos. Ele vai rampar para a caceta. Bateu dois. Vamos a dezoito. Beleza. Steel Leaf. Passamos a vez. Eu quero terrenos. Eu já tenho tudo o que eu preciso na mão. Eu só preciso de terrenos agora. Não me dá um Lava Coil, brother. Não dá um Lava Coil no meu campeão. Por favor. Beleza. Vai dar um de dano a cada criatura? Não, né? Suspeitei. Pode bater quatro. Bate aí, irmão. Bate aí. Tá corajoso? Não tá corajoso. Eu quero terreno. Terreno! Tu tá de sacanagem, mano. Tu tá de sacanagem que tu acha que tu vai me matar, velho. Tu tá de brincadeira que tu acha que vai me matar. Terreno, por favor, cara. Terreno, por favor. Terreno. Obrigado. Deixa eu bater nove aqui. Vai a onze. Por obsequio. Passamos a vez. Certo. Mais um terreno e eu consigo fazer Galta, né? Mais um terreno e eu consigo fazer Galta. Confere produção. Eu acho que sim. Você vai tentar fazer isso de novo, irmão? Você não aprendeu a lição ainda? Você não aprendeu a lição ainda, seu maldito, miserável jogador de cartinhas. Beleza. Rampastes. Rampastes. E aí? O que vai ser? Zé Pumpkin King. Me dá uma land deck. Me dá uma land deck. Bateu. Com tudo. Show. Me dá uma land deck. Não me deu uma land, maldito. Tu não me deu uma land. Então eu vou ser obrigado a fazer isso daqui. Vou ser obrigado a fazer isso daqui, então. Escapar da fúria temerária dele. Aí eu bato seis. Toim. Ganhamos vida. E aí ele tá semi-morto porque ele não tem criatura que voa, né? É isto? Eu acho que é, né? Nós com 19 e ele com 5. Estourou aí. E aí? Eu quero muito fazer essa Galta, brother. Quero muito. Muito mesmo. Muito mesmo! Deixa meu bicho, velho. Deixa meu bicho, irmão. Tu tá de sacanagem, brother. Tu tá de muita sacanagem comigo. Land. Muito bem. Muito bem. Deixa eu fazer isso daqui. Passo a vez. O que é isso daqui? 5 pontos de dano. Entendi. Isso daqui tá com 7. 2, 9. Eu consigo fazer o Galta no próximo turno. Certo? Vai lá, irmão. Vai lá. Aham. Criou a ficha. Aham. Beleza. Fez a mind. Matou o bicho. E aí? Vai ser o que agora, mano? Vai ser o que agora? Vai bater? Golpe da lampejante. Seria uma pena, mano. Seria uma peninha. E aí? Aham. Aham. Foi. Foi. Vai bater? 5, 6, 7. Vamos. Vamos a 7. Vamos a 7, meu querido. O Zé Pumpkin. Não deu, Zé Pumpkin. Só porque eu ia fazer a Galta voadora, rapaz. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua participação, meu querido amigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Um excelente fim de semana. Lembrando que na segunda-feira teremos live lá na Twitch. Estamos fazendo live praticamente todos os dias, a partir das 16 horas. Conto com a presença de vocês. Um grande abraço e até a próxima.